E aqui eu queria fazer uma, né, que vocês refletissem aqui comigo em relação ao seguinte, vamos supor que nós temos um becker e nesse becker existe água e óleo, tá? Ou seja, nós temos uma mistura bifásica, tá? Nessa mistura bifásica nós temos a água que é polar e o óleo que é apolar, tá? E o que eu quero propor pra vocês? Vamos imaginar que a essa mistura nós adicionamos uma pequena quantidade de uma molécula que tem essa propriedade tensoativa, ok? E aí a minha pergunta é, em qual meio, ok, em qual meio essa molécula vai ficar localizada, tudo bem? Então vamos refletir aqui junto. Aqui eu tô representando de uma maneira genérica a molécula de um tensoativo, então a gente tem a cauda que é apolar e a cabeça que é apolar. Então essa cauda, ela vai ter uma afinidade grande com o óleo, enquanto a cabeça vai ter uma afinidade grande com a água. Então isso significa o quê? Se eu adicionar essa molécula nesse sistema, o que vai acontecer? Uma parte dela tem afinidade com o óleo, uma parte tem afinidade com a água, e isso significa que essa molécula vai se acomodar exatamente na interface, na superfície entre a água e o óleo. E aí o que vai acontecer? Ela vai se acomodando de modo em que a parte apolar, que é a cauda, fique direcionada para o óleo, e a parte polar, que é a cabeça, fique direcionada para a água, ok? E aí conforme nós vamos adicionando esse tensoativo, ele começa a preencher toda a superfície, toda a interface entre a água e o óleo, dessa forma aqui, tá? E se nós continuarmos na realidade adicionando esse tensoativo, ele vai começar a preencher outras interfaces, tá bom? Então a presença de moléculas de tensoativo nessa interface, ela diminui a força de atração entre as moléculas de água ou entre as moléculas de óleo, ou seja, ela vai diminuir a tensão superficial, porque ela vai diminuir o contato entre as moléculas de um mesmo componente, ok? Então o tensoativo, ele está ativo na tensão, então ele vai influenciar na tensão superficial. Já já a gente vai ver um outro esquema que vocês vão entender melhor porque que isso acontece, tá bom? Então pessoal, se a gente adicionar a tensão ativo a esse sistema, inicialmente ele vai preencher a interface entre a água e o óleo, então essa parte apolar, ela fica virada para o óleo e a cabeça para a água, e se eu continuo adicionando o tensoativo, ele começa a preencher outras interfaces, então por exemplo, a interface óleo-ar. Nesse caso, a cauda virada para o óleo e a cabeça direcionada para o ar, ok? Então na superfície superior aí onde está o óleo. E aí o que que acontece? Conforme a gente vai adicionando mais tensoativo nesse sistema, ele começa a preencher todas as interfaces. Então primeiro preencheu a interface água-óleo, depois a interface óleo-ar, e depois ele começa a preencher, por exemplo, a interface água-vidro, né? Vamos supor que o becker aqui é de vidro. Então a água é mais polar do que o vidro, cabeça direcionada para a água e a cauda direcionada para o vidro. E consequentemente, na fase óleo, o contrário, né? A cabeça direcionada para o vidro, que é mais polar que o óleo, e a cauda direcionada para o óleo. Então a gente tem diversas interfaces aqui, eu tenho a interface água-óleo, eu tenho a interface óleo-ar, a interface óleo-vidro, né? Considerando que é um becker de vidro, a interface água-vidro, tá? E todas essas interfaces, nós temos moléculas que estão na superfície. Então se vocês observarem, qual a localização do tensoativo inicialmente, ele se localiza na superfície, ok? Por quê? Ele não pode se localizar no interior do líquido, porque ele não vai apresentar afinidade por completo com aquele componente. Porque ele tem uma região apolar e uma região polar, tá legal? Então ele começa a se acomodar na superfície, tá? Se nós adicionarmos quantidades suficientes para preencher todas as superfícies aqui, o que vai acontecer é que a adição desse tensoativo, ele vai diminuir a tensão superficial, tá? Eu não sei se vocês já viram um experimento, que normalmente a gente coloca um pedaço de palha de aço, né? De bombril, num becker com água. E inicialmente essa palha de aço, ela se mantém na superfície, por conta da própria tensão superficial da água que vai segurando ela ali na superfície. Quando você adiciona detergente, o detergente ele é um tensoativo. Diminui a tensão superficial das moléculas de água e vai fazer com que a palha de aço, ela caia, né? Ela vai para o interior do líquido, por conta da diminuição dessa tensão superficial. Então, um dos objetivos, na realidade, da gente adicionar um tensoativo é diminuir a tensão superficial, tá? Não sei se vocês já observaram isso, às vezes até no banho, né? Ou até lavando roupa, lavando o cabelo, por exemplo. Quando a gente adiciona o shampoo para lavar o cabelo, é muito comum você observar que a partir da segunda lavagem, né? A primeira vez que você molha o cabelo, a água não penetra tanto. Por que ela não penetra? Porque a tensão superficial é maior. E aí você forma gotas maiores que não permitem a umecção. Lembram aqui do desenho? Vou até voltar aqui um pouquinho, né? Quando nós falamos aqui da umecção. Então, se a gota está muito grande, existe uma dificuldade do líquido penetrar aqui no interior. Agora, quando você coloca um sabão, um detergente, um shampoo, ele tem essa propriedade, né? Ele é um tensoativo. E aí, quando você adiciona o tensoativo, você diminui a tensão superficial e, consequentemente, a gota fica menor. E você começa a ter um poder de umecção maior, tá bom? Deixa eu só retomar aqui onde nós estávamos, tá? E aí, o que que acontece, né? Vamos supor, estamos nessa situação aqui. Todas as interfaces estão preenchidas, tá bom? O que que acontece se a esse mesmo sistema for adicionada uma quantidade ainda maior de tensoativo? Então, veja, pessoal. Todas as interfaces estão preenchidas. Se eu continuar adicionando o tensoativo aqui, nesse exemplo que eu estou colocando, eu não vou ter mais redução da tensão superficial. Por quê? Porque todas as superfícies, todas as interfaces estão preenchidas. Porém, se a gente começar a adicionar tensoativo a esse sistema que já está com as superfícies todas preenchidas, tá? A concentração desse tensoativo livre na solução começa a aumentar. E aí, o que que acontece? Essas moléculas que estão livres na solução, elas começam a se encontrar, a se chocar no interior dessa solução. E quando elas se encontrarem, tá? O que que vai acontecer? Vou até voltar no desenho anterior, que tá melhor. Vamos imaginar que eu comece a adicionar mais moléculas aqui. Então, na fase aquosa, qual é a porção que não tem afinidade com a água? É a cauda. O que que vai acontecer? Essas moléculas do tensoativo começam a se chocar no interior da água. E essas caudas começam a se encontrar e a se entrelaçar. E nós vamos formando um sistema que nós conhecemos por micelas. No caso da água, a micela vai ter esse formato aqui, ó. Ou seja, as moléculas começam a se chocar, se chocar. E essas caudas começam, na realidade, a se entrelaçar entre si. E aí nós vamos ter um aglomerado de moléculas de tensoativo, de modo que as caudas estão direcionadas pra dentro e a cabeça, que é a parte polar, pra fora, ok? E essa parte polar, ela vai ter afinidade com a água. Já no sistema óleo, é o contrário. A cauda, ela tem afinidade com o óleo. O que não tem afinidade é a parte polar, que é a cabeça. Então, o que vai acontecer? Essas cabeças, né? Essas partes polares começam a se encontrar entre si e começam a se organizar desta maneira aqui. Que é o que nós chamamos de micela invertida, tá? Então, essa micela com as caudas todas entrelaçadas é uma micela que se forma num solvente polar. E a micela invertida é a micela que se forma num solvente apolar, tá legal? Então, aqui vocês podem ver exatamente o que vai acontecer. Então, inicialmente, a adição do tensoativo vai preencher todas as superfícies. Em seguida, assim que todas as superfícies, as interfaces estiverem preenchidas, começa a ter a formação das micelas. E essas micelas, elas são diferentes na fase, em cada uma dessas fases, ok? Então, por que que na fase aquosa ela tem esse formato? Porque as caudas, na realidade, não tem interação com a água. Porque a cauda é apolar, então elas começam a entrelaçar entre si. E agora a gente tem um aglomerado. Esse aglomerado de tensoativos, que são as micelas, eles sim passam a ter afinidade com a água. Porque a área de contato que tá com a água aqui é basicamente essa parte polar, tá legal? Isso tá muito relacionado com a questão de como ocorre a limpeza. Nós já vamos falar sobre isso. Na fase óleo é o contrário, tá? As cabeças todas conectadas ali e essa cauda apolar aqui, que é o que vai ter afinidade com o óleo, tá? Então, o formato depende da polaridade, tá bom? Pessoal, quando nós chegamos nessa situação que eu tô mostrando aqui, que todas as interfaces estão preenchidas, nós atingimos uma situação que nós chamamos de concentração micelar crítica. O que que é a concentração micelar crítica, ou CMC, tá? Pra cada tipo de tensoativo, existe uma concentração onde todas as superfícies já estão ocupadas. E a quantidade de tensoativo excedente atinge uma concentração mínima necessária para o início da formação das micelas. Então, a concentração micelar crítica é a concentração mínima do tensoativo que precisa ser adicionado para começar a formar as micelas, ok? Então, nós temos a redução da tensão superficial inicialmente e, posteriormente, nós temos a formação das micelas. Então, acima dessa concentração micelar crítica, todas as interfaces estão preenchidas e nós começamos a ter a formação de micelas, tá bom? Aqui eu tô mostrando pra vocês duas maneiras de nós determinarmos a concentração micelar crítica. Essa concentração, ela depende muito do sulfactante, né? Do tensoativo e, obviamente, do solvente que tá sendo utilizado, tá legal? Mas só pra que vocês possam entender. Uma maneira de determinar a concentração micelar crítica é por medidas de condutividade, tá? O que que acontece? O tensoativo, ele tem cargas. Então, se você adicionar um tensoativo na água, por exemplo, consequentemente, você tá aumentando a condutividade porque você tá inserindo espécies que são cationicas, aniônicas, enfim. Então, tá aumentando a condutividade. Só que quando começa a formar as micelas, pessoal, olha que interessante. A micela, ela é um aglomerado de tensoativos. Então, na realidade, a condutividade continua aumentando quando as micelas se formam? Continua aumentando porque as micelas têm carga. Só que ela aumenta numa velocidade menor, ok? Então, a condutividade aumenta, vocês podem observar que muda a inclinação da reta. Por quê? Porque agora o efeito da condutividade não é ocasionado por cada molécula de tensoativo que você adiciona, mas sim pelo aglomerado. Então, essa micela, na realidade, que é um aglomerado de tensoativos, elas, essas moléculas estão todas juntinhas e elas vão, na realidade, né, se locomover ali dentro da solução considerando esse aglomerado. Então, esse ponto aqui no qual houve essa mudança da inclinação da reta, no qual a gente vê, né, continua adicionando tensoativo, adiciona o tensoativo, adiciona o tensoativo, aumentando a condutividade. Chega num ponto que a condutividade continua aumentando, mas numa taxa menor. É exatamente nesse ponto em que forma a micela, tá bom? Essa é uma maneira da gente medir. Outra maneira da gente medir é medindo diretamente a tensão superficial, tá? O que que acontece? Adiciona o tensoativo, a tensão superficial vai diminuindo. E vai chegar num ponto, se vocês observarem, vou até voltar no desenho. Quando que forma a micela? Quando todas as superfícies estão preenchidas. E quando isso acontece, significa o quê? Se eu continuar adicionando o tensoativo nesse sistema, eu não vejo mais variação da tensão superficial. Eu vou ver variação agora, eu vou ver a formação da micela, porque as superfícies já estão preenchidas. E a tensão superficial, ela é uma característica das moléculas que estão na superfície. Então, se o tensoativo já preencheu todas essas superfícies e começou a formar micela, eu não vejo mais alteração da tensão superficial. Então, se eu realizar uma medida da condutividade ou da tensão superficial, eu consigo, sim, observar qual é essa concentração micelar crítica. Ou seja, em que ponto que começam a formar as micelas. Então, vai chegar um momento que a tensão superficial vai diminuindo, 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 depois ela estabiliza. Nesse ponto em que a tensão superficial estabilizou, significa que começou a formar a micela. Ela está na mesma linha. E ela está na mesma linha.